Rude 4 dedos maluco, vamo lá! Rapaziada, olha só, muito bom dia, boa tarde, boa noite meu povo! A parada é a seguinte, senhores. Parei pra ver o Rude personalizado de 4 dedos do amigão aqui e eu vou te contar que eu não entendi como que o cara conseguia jogar desse jeito. Mano, tô achando muito... Inclusive quando eu comecei a ver, falei velho, isso aqui pode dar muito certo ou pode dar muito errado, tá ligado? Mas quando eu vi o cara jogando, eu falei não, parei, parei mano, muito brabo. Pega a visão rapaziada, se você quer ser um bom pro player jogando muito bem com 4 dedos na tela, pode deixar que nesse vídeo aqui meu querido você vai pegar a visão toda, mas a gente precisa que você fique no vídeo com a gente, tá? Porque tipo, não adianta de nada, tá? A gente monta a parada brabo aqui, a gente arma a casa toda pra fazer sentido pra vocês, a gente estuda o Rude a gente faz o teste com o Rude, a gente chama pro player pra testar o Rude a gente chama uma pancada de gente pra poder ajudar vocês e vocês não ficam no vídeo e tipo, a parada nem que isso atrapalha só a gente atrapalha vocês, né mano? Que na verdade, cara, é muito interessante pra vocês que vocês ouçam tudo que a gente tem a dizer porque de nada adianta você só pegar o vídeo porque de nada adianta você só pegar o Rude dentro do vídeo, cara não adianta, você tem que parar pra ouvir tudo que a gente tem pra falar pra vocês porque não adianta de nada, tá? Então vamos lá rapaziada, a parada é muito legal, muito interessante vai ajudar muito vocês, então não vamos demorar o primeiro jogo desenvolvido pela Protagames acabou de ser lançado e você pode ser um dos primeiros a jogar hoje mesmo Heroes of Metaverse é um RPG de ação no estilo Cyberpunk pra mobile se você não gosta de um bom desafio, é melhor nem tentar pois aqui, você será desafiado a enfrentar os chefões mais difíceis da história de todos os RPGs o jogo é 100% gratuito e funciona em qualquer celular acesse ele agora mesmo no link da descrição Os queridos, antes de mostrar o Rude personalizado pra vocês a gente vai deixar umas coisas bem esclarecidas aqui são aqueles detalhes básicos, né? que a gente gosta de falar que a gente precisa deixar tudo bem claro antes de começar a parada mano, tipo, primeira coisa, velho já falei isso algumas vezes, entendeu? mano, se você quiser ver mágica você vai pro YouTube, você bota, digita, sei lá Mr. M, mágica sei lá o que você faz, mano mas só explicando pra vocês a gente vai pegar o Rude a gente vai passar o Rude pra vocês você vai testar as paradas mano, se não funcionar acontece deixa eu explicar a parada pra vocês eu vou tentar ser bem objetivo dá uma olhada ali nos pro players da série A pessoal da série B pessoal que joga Free Fire que ganha dinheiro com Free Fire que trabalha com essa parada para e dá uma olhada com muita calma você vai perceber, meus queridos que quase nenhum Rude é igual, tá? mas Ribeiro, pô, se a parada você acha mesmo que eles não vão fazer a mesma coisa e tudo mais porque, pô, é tudo a mesma coisa, né, Ribeiro? pô, mano, não não é assim que funciona, tá? vou explicar pra vocês porque eu acho que na verdade isso é até pertinente, né? que faz até sentido vocês acharem que é tudo igual já que dá certo pra todo mundo então vai ser igual cara, vou pegar dois jogadores aqui bem, bem diferentes, tá? vou, sei lá, falar do Modéstia e falar do Nando tá ligado? pô, sei lá, falar do Dead God e falar do Nando são dois jogadores que tem a estrutura corporal deles diferente beleza? então logo, a mão deles também vai ser diferente certo? então logo, cara o dedo de um vai ser maior que o dedo de outro o dedão de um vai ser maior ou menor que o dedo de outro se pô, o celular que usa na verdade todos eles usam rockfone, né? mas é mais fácil pegar um exemplo da série B vou, sei lá, vou falar um Corumbai do Muniz tá? Corumbai é o meu suporte na Vero também, por enquanto, é o meu capitão da Vero são dois jogadores que tem o mesmo celular, tá? os dois jogam no iPhone 8 Plus são dois jogadores que dispensam comentários são players com muita, muita qualidade mesmo tá? os caras são bons eu posso falar que eles são bons porque eu acompanho os caras dia e noite e rapaziada, só pra vocês entenderem que a parada é real parar pra ver o HUD personalizado dos dois é completamente diferente completamente diferente então rapaziada não adianta, por exemplo eu dar um HUD personalizado e falar que é geral tá ligado? ah, isso aqui vai funcionar tão não, mano não é assim que a banda toca não tá ligado? vou te passar o HUD vou o HUD vai tá bom? ué, mano pra mim, pra rapaziada que testou tava bom mas se pá não tá bom pra você e isso acontece muito, inclusive é, a última vez que a gente fez o HUD chegou um moleque lá no Instagram eu até entendo, cara não fico bravo com essas coisas não, rapaziada ele falou pô, mano o HUD não funciona pra mim não esse HUD ainda é legal não aí eu falei cara mas eu sempre falo no vídeo, né que vocês podem adaptar fazer as paradas mas enfim, rapaziada só explicando pra vocês que a parada não é simples assim tá? porque na verdade, mano a gente pega o HUD a gente pratica por alguns dias certo? a gente pesquisa ali com os pro players com o rapaziada aí tipo, tu testa e fala pô, Ribeiro, não funciona pô, mano não funciona pra você e é normal, mano só adaptar a parada, né você pode trocar as paradas de lugar pra te ajudar mas enfim uma outra visão muito braba que a gente vai trazer é a seguinte rapaziada geralmente lá no Free Fire a rapaziada que joga ali no HUD dois dedos o pessoal sofre muito preconceito, né na verdade eu digo também isso por mim que eu também uso dois dedos eu sei usar três eu sei usar quatro sei usar, pô quantos dedos for na tela mas, é mas eu prefiro jogar com dois dedos porque é o que eu tô acostumado, né pô, eu sou raiz, rapaziada eu sou da primeira temporada do Free Fire, irmão eu não cheguei nem a pegar hacker quando eu comecei eu não tinha hacker hacker veio depois você tem uma ideia do quão velho que eu sou nesse jogo então só pra deixar claro pra vocês que eu prefiro, por exemplo, jogar com dois dedos certo? pra jogar campeonato eu tenho meu HUD lá na moral eu tenho meu HUD de três dedos aqui eu tenho tudo salvo, rapaziada sabe que eu trabalho com essa parada eu tenho tudo isso salvo mas o que eu preciso fazer, meus queridos não existe, por exemplo eu pegar o HUD de três dedos praticar uma semaninha eu chegar aqui e falar qual é, mano, não funciona não velho, não rola, tá? não rola mas enfim, esse é outro assunto eu vejo muita gente aí no competitivo, rapaziada tipo, maior rapaziada mesmo e eu posso falar isso porque eu tô em selho dentro do competitivo eu vejo o pessoal falando muito isso então que dois dedos é ruim que o cara se ele joga de dois dedos é ruim ele tipo, mano essas contas não fecham na minha cabeça entendeu? cara, jogador de série A sendo campeão brasileiro jogando com dois dedos, cara e aí, mano? qual é o argumento? o cara foi campeão, mano titularzão jogando tudo, tá ligado? tudo é questão de costume, tá, rapaziada? se o cara joga com dois dedos e tá funcionando ali pô, mano o cara vai trocar pra quê, cara? tá funcionando, velho tá jogando bem vai trocar pra quê? não faz sentido tu só troca se você tiver tendo dificuldade pra evoluir e desenvolver, tá? o que acontece muito tipo, um detalhe um detalhe meio maneirinho aqui, tá, rapaziada? como esse HUD aqui é quatro dedos é pra rapaziada aí que gosta de jogar de suporte isso daqui é bem legal, tá? bem legal, bem legal e tipo, se você também não for suporte tipo, não dá nada não tipo, na moral mesmo dá pra jogar suave porque também vai servir pra você até porque, na verdade, cara todo HUD ele é adaptável, né, mano? e tipo, você não precisa jogar com quatro dedos, na verdade a distribuição do HUD ela tá muito bem feita você pode trocar esse HUD aí pra três dedos dá pra você trocar por exemplo, pô quatro botõezinhos ali de lugar pra realocar os lugares e tá tudo certo, entendeu? mas uma dica que eu sempre falo pra vocês é que é tipo, quando a gente monta o HUD personalizado o que a gente faz? a gente separa um botão pra cada dedo, né? a gente separa as funções por exemplo, são quatro dedos pô, eu vou dar cinco funções no máximo pra cada dedo, né? pra ser aqueles 20 botões que a gente sempre aperta na tela eu acho que isso facilita um pouquinho o nosso trabalho, certo? não só o nosso trabalho aqui na própria de criar o HUD pra vocês mas também de vocês montarem quando vocês precisarem e rapaziada só pra poder fechar aqui as dicas que eu gosto de dar pra vocês durante todo o início de vídeo cara, rapaziada só pra deixar bem claro uma dica que o Ribas dá é que vocês comecem o dia praticando Ribeiro, o seu suporte beleza você vai fazer uma horinha lá do moro treinamento tá ligado aquele malo treinamento? que você é tipo na ilha de treinamento mesmo não é de treinamento mesmo entendeu? é pra entrar ali mano, ali é muito ritmo frenético tá ligado? eu acho que tipo não para mano, morreu, reviveu já tu já revive tomando tiro já revive dando tiro candango na sua frente na direita da manhã então tipo é o melhor lugar pra praticar HUD, certo? se for praticar se tu é suporte por exemplo quiser praticar uma troca de arma com uma WM com uma K-8 uma arma de longa tá ligado? mano, vai no Enlab pra quem não tá ligado o Enlab é aquele negocinho aquele bagulho de tiro ao alvo certo? então é o meu conselho pra vocês rapaziada uma horinha de moro treinamento uma horinha de Enlab se você for suporte se você não suporte se você não for suporte você pode fazer 40 minutos e 40 minutos de moro treinamento que é uma palavra que ajuda muito rapaziada eu não tô tirando isso aqui do nada não, tá? isso aqui eu já testei e funciona, tá? eu sou a minha cobaia porque na verdade eu boto lá mais ou menos quanto tempo demora pra eu me acostumar com o HUD e faço meio que uma projeção, né? eu já falei pra vocês que eu demoro um pouco pra me acostumar mas quando eu paro pra jogar pra parar tipo, jogar direitinho entendeu? velho, eu consigo me acostumar rápido só pra deixar bem claro aí pra vocês então sem mais demora rapaziada vamos lá que eu vou mostrar o HUD pra vocês rapaziada, olha só eu vou explicar como é que esse HUD aqui funciona de ponta a ponta, tá? vocês podem estar olhando aí achando meio esquisito mas eu vou conversar com vocês pode ficar tranquilo que eu não vou deixar vocês na mão não tá? qual é a parada desse HUD? ele é um HUD que eu gosto de chamar de minimalista tipo, olha pra tela não tem nada, né? tu olha, quando você olha você fala primeiro, não tem nada nessa tela, cara não tem nada, pô a tela tá vazia mas para e presta atenção, velho ali, ó botão de atirar tá no mesmo lugar botão de deitar tá ali no cantinho malocado botão de usar tá bem ali à direita entendeu? e a parada interessante no dele indicador direito dele ele botou reviver puxado as vecto a marcação, né? que a gente usa bastante e ferro, entendeu? ele precisa de mais coisa do que isso? precisa acho que o ideal seria ele ter uma olhadinha mas enfim ele tem ali, ó no cantinho esquerdo dele tem o botão dele de correr tem o botão dele de pular tem o botão de atirar ou mirar tem a granada dele que ele usa trocando pra gel certo? então, meus queridos não tem essa parada aí de meu Deus, esse HUD aí não é ruim mano, não é, cara a outra parada muito interessante olha como é que o cara diminui o tamanho dos botões na tela ele diminui o tamanho dos botões na tela e pra ele poder abrir a visão dentro do jogo, certo? um conselho também, rapaziada quando vocês já souberem onde estão os botões pode botar tudo transparente, tá? a tela de você vai ficar mais limpa na verdade, né? você só vai apertar no que você vai ter na sua frente o seu dedo ao invés de ter vários botões aí escuros tapando a visão de vocês o que atrapalha bastante então, meus queridos só pode deixar bem claro aí pra vocês que na verdade, cara esse HUD daqui é um HUD excelente excelente, cara ó, o tamanho dos botões tá pequeno tá ligado? eu acho isso bom porque é menos tamanho na tela e polui um pouco menos beleza? a posição dos gravados tá legal certo? o dedo indicador dele vai ali na mira na moral vai ali no ponto do botão de correr entendeu? se ele precisar, por exemplo mirar e atirar cara, ele mira com o dedo indicador atira com o dedo com o dedão direito e consegue também mexer na mira geral entendeu? tem, cara tem vários fatores aqui que são bem interessantes quando a gente vai falar sobre o quesito HUD beleza, rapaziada? é isso espero ter ajudado tamo junto é nóis